A Árvore Útil Emmanuel Vão e voltam viajores, sucedem-se os dias ininterruptos. A árvore útil permanece à margem do caminho, atendendo generosamente aos que passam. Mergulhando as raízes na terra, protege a fonte próxima, alentando os seres inferiores que se arrastam do solo. Recolhendo o orvalho celeste na fronde alta, atende aos pássaros felizes que cortam os céus. Costumam descansar em seus braços a serpente venenosa. Na folhagem, as aves pacíficas tecem o ninho. A andorinha errante e exausta ganha força nova em seus galhos, enquanto o filhote mirrado ensaia o primeiro voo. O viandante repousa a sua sombra. O botânico submete-a a estudos demorados e experiências laboriosas. A agricultura aposta-se-lhes das sementes. Pede-lhe o doente a substância medicamentosa. O faminto exige-lhe frutos. Os jovens arrebatam-lhe as flores. O podador reclama-lhe o fogo de inverno. Não raro, seus ramos são conduzidos às câmaras mortuárias, onde chovem as lágrimas de dor, ou aos adornos de praças festivas, onde vibram gargalhadas de ironia da multidão. Em seu tronco respeitável, muitos servos do campo experimentam o gume afiado da foice ao deixar o rebundo. Na ausência do homem, os animais grosseiros buscam-lhe os benefícios. A lesma percorre-lhe os galhos. O lobo goza-lhe o refúgio. Seu trabalho, porém, não se circunscreve ao plano visível, movimentando todas as possibilidades, o vegetal precioso esforça-se e respira para que as criaturas respirem melhor em atmosfera mais pura. O mordomo da terra, no entanto, quase nunca lhe vê o serviço integral. Não lhe conhece os sacrifícios silenciosos e jamais relaciona a totalidade das dádivas recebidas. Raramente dá-lhe um punhado de adubo e nunca se informa respeito à invasão dos vermes para defendê-la convenientemente. Concedendo-lhe apenas o concurso econômico, ameaça-a todos os dias com o machado destruidor se a colheita dos benefícios tangíveis oferece expressão menos abundante. A árvore generosa, porém, continua produzindo e alimentando, servindo e espalhando o bem, nada esperando dos homens, mas confiando na garantia eterna de Deus. Médiums dedicados a Jesus, fixai a árvore útil como símbolo de vossas vidas, dilacerados e perseguidos, incompreendidos e humilhados, alimentando vermes e pássaros, auxiliando viajores felizes e infelizes, continuai em vosso ministério sublime de amor. Não obstante a indiferença do ingrato, e o escárnio da foice, convencidos de que, enquanto o machado do mundo vos ameaça, sustenta-vos na batalha do bem o invisível manancial da providência divina. Amém. 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 Amém.